...nos limites da Floresta Nacional do Jamanchim, um santuário verde no sudoeste do Pará, onde só são permitidas atividades de pesquisa e de exploração sustentável por extrativistas e ribeirinhos. Na primeira proposta, no fim do ano passado, o governo federal editou uma medida provisória transformando 305 mil hectares em uma APA, Área de Proteção Ambiental. Nessa categoria, o nível de preservação ambiental é menor que nas florestas nacionais e é permitida a legalização de áreas ocupadas com atividades como pecuária e mineração. No Senado, a MP foi aprovada com uma mudança no tamanho da APA, que aumentou para 486 mil hectares, o equivalente a 37% da Floresta do Jamanchim. No mês passado, o presidente Michel Temer vetou a medida provisória que foi alterada. Mas ontem, o governo federal mandou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei em regime de urgência com mais uma proposta de criação da APA. Dessa vez, ela teria 350 mil hectares, ou 27% do Jamanchim. A área é maior que a do texto original da MP, mas menor que a aprovada no Senado antes do veto. O Ministério do Meio Ambiente disse que o objetivo da criação da APA é estancar o desmatamento na região e diminuir os conflitos fundiários. Mas ambientalistas que são contra o projeto de lei afirmam que essa proposta tenta pôr fim a problemas provocados pela falta de ação do próprio governo federal, além de estimular a grilagem de terras em unidades de conservação. Segundo este ambientalista, lotes ocupados ilegalmente vão poder ser regularizados por um preço até 90% menor do que o valor de mercado. Vai regularizar a gente que ocupou unidades de conservação ilegalmente. Desmatou ilegalmente, então em vez de ser punido, ele está sendo premiado. É uma contradição total, fica muito claro, que vai validar pessoas que praticaram atividades ilegais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as terras dentro da APA só serão legalizadas se não houver desmatamento ilegal. E só serão permitidas atividades rurais em até 20% da área do lote. O restante da mata deve ser preservado. A Floresta Nacional do Jamanxim é a mais desmatada da Amazônia. Nos últimos dois anos perdeu 16 mil hectares. Na região, criminosos costumam reagir às ações de fiscalização. Há um ano, um sargento da PM foi morto a tiros quando dava apoio a uma operação do Ibama. Na semana passada, bandidos queimaram oito carros do Ibama usados na fiscalização contra o desmatamento. Tem vários sinais de ilegalidade pesada mesmo e o governo cedendo a esse tipo de comportamento. Isso manda uma mensagem para o resto da Amazônia, que as pessoas podem ocupar a unidade de conservação e depois dar um jeito de reduzir.